Boa tarde a todos, a todas e a todes. Antes de já fazer os meus agradecimentos, eu queria dizer que essa reunião está sendo gravada e, posteriormente, vai ser exibida no canal da História da Ditadura no YouTube, como uma forma de divulgação científica das apresentações e dos debates. E agradecer demais ao Tiago e a Adriana, que hoje vão compor a mesa, governo e sociedade, e que têm trabalhos muito relevantes sobre censura. Agradecer à equipe executora, os estudantes que fizeram os cartazes, que auxiliaram na divulgação. E sempre que eu tenho dúvida, eles me auxiliam aqui nas questões dessa transmissão virtual, que a gente não nasceu nesse mundo, a gente tem mais dificuldade. agradecer também aos palestrantes dessa mesa de hoje e das demais mesas, e que alguns deles são autores do livro que eu já mostrei para vocês no encontro passado, já mostro novamente. E, principalmente, aos inscritos, que faz valer e fazer sentido esse caráter extensionista do evento. A gente transformar todas essas pesquisas realizadas em mestrados e doutorados e levar isso a um público mais amplo e colocar essas questões em discussão. Obrigada também aos inscritos. Queria fazer alguns avisos, né? Hoje a mesa chama governo e sociedade, a institucionalização e o apoio à censura. Conta com o Tiago Salles, da UFC, Universidade Federal do Ceará, e a Adriana Cetemi, da UEN, a Estadual de Maringá. E o Rodrigo Tchaica, da UFPR, vai mediar a mesa, agradecer aos três por essa contribuição e esse momento de discussão desses trabalhos que são tão relevantes. As perguntas, nem todas as pessoas conseguem usar esse chat da gravação, mas tem como usar o chat do Teams. Quando a gente envia por lá a mensagem, tem um campo de chat lá. Então, eu vou receber as perguntas por lá. Quem não conseguir de jeito nenhum, pode me enviar pelo e-mail miliandrigarcia.com. Eu já vou pôr aqui no chat, porque às vezes não consegue, porque tem umas coisas de instalar e que funcionam para uns, não funcionam para outros. E no final, a gente também abre os microfones para poder fazer as perguntas, quem não sente, sente a vontade para fazê-las oralmente. Só vou pedir para deixar os águias e câmeras desligadas, que como vai ser transmitido depois no YouTube, deixar só quem está apresentando, e daí fica a pessoa na tela inteira falando. Isso foi um pedido até do Daniel, o Saraiva, que está fazendo as edições lá para o site. Os livros, eu mandei junto com a mensagem, mas eles podem ser adquiridos, os dois volumes, o volume 1 e o volume 2. O texto da Adriana está no volume 2, que ela vai falar hoje também um pouco disso, e das pesquisas. Tem outro livro, Adriana, sobre as revistas. Então, o volume 1 e o volume 2 podem ser adquiridos por R$100, é fácil de adquirir, é só me mandar um pix no e-mail miliandrigarcia.gmail.com E aí, no mesmo e-mail, vocês me enviam o endereço para eu poder fazer a remessa dos livros. Então, é bem simples, é o mesmo e-mail, é para pix e para enviar o endereço. E no mais é isso, agradeço a presença de vocês, vou passar a palavra para o Rodrigo, que vai apresentar os palestrantes, e mais uma vez, meu, muito obrigada, em nome da equipe toda. Bem, boa tarde, Tiago, Adriana, prazer conhecer o Tiago, ainda que de forma remota, à distância. Prazer em ver também a Adriana, fazia tempo que a gente não se encontrava pelas internets da vida, e também presencialmente mais difícil ainda, mas é um prazer tê-los aqui nessa mesa de hoje. E também agradecer a todo mundo que acompanha aqui, nós temos agora, nesse momento, 25 pessoas participando aqui, acompanhando, e depois se sentirem também necessidade, participando, depois enviando perguntas, então, quero agradecer a todo mundo, e aos dois palestrantes de hoje. Eu vou apresentá-los aqui, conforme as instruções que eu consegui pegar de vocês, no currículo, no Lattes e tal, e qualquer informação a mais que você julgue necessário informar, por favor, sinta-se à vontade. Bom, o Tiago de Sales Silva é doutorando e mestre em História Social pela Universidade Federal do Ceará. Possui graduação em História pela mesma instituição também. É membro do Grupo de Estudos de Pesquisa em História de Gênero, coordenado pela professora doutora Ana Rita Fonteles Duarte. Atualmente atua como servidor técnico administrativo e educação, também na Federal do Ceará. E é colunista no site de História da Ditadura, no qual colabora com a coluna Censura entre a ditadura e a democracia. Então, essa é a a ficha corrida do Tiago, né? Ficha, né, Tiago? Agora vamos para a Adriana. Adriana é graduada em História pela Universidade de Brasília. É mestre de doutor em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde realizou estágio pós-autoral com bolsa do Programa Nacional de Pós-Doutorado da CAPES. É autora dos livros Sentinelas das Fronteiras, A Diplomacia Brasileira e a Conexão Repressiva Internacional para o Combate ao Comunismo, pela editora Prismos, em 2018. E Entre a Revolução dos Costumes e a Ditadura Militar, As Cores e as Dores de um País em Convulsão, 64-68, pela editora Leitre Voz, em 2019. Uma mesa que se titula, como a Miliane já lembrou, já mencionou, é a mesa Governo e Sociedade, Institucionalização e Apoio à Censura. Então, pelos padrões convencionais, a gente tem aí mais ou menos 30 minutos para cada fala. Então, 30 para o Tiago, 30 para a Adriana. Depois nós abrimos o mesmo tempo para perguntas e debates após a fala de ambos. A gente não combinou ordem. Vocês preferem alguma ordem? Quem começa em diferente? Então, começamos pela Adriana, que fala primeiro, e depois abrimos espaço para o Tiago. Eu tinha combinado o Tiago primeiro. Então, você combinou. Então, está vendo? Eu não fui informado. O coordenador da mesa não foi informado, então, o Tiago começa e a Adriana vem na sequência. Fui desautorizado aqui pela professora. Mas vamos lá, então. Tiago, a palavra é sua. Você tem 30 minutos. Obrigado, Rodrigo. Prazer também. Eu queria cumprimentar a todos que estão presentes. Deixar boa tarde. E agradecer à professora Milandre pelo convite de estar aqui nesse curso, nesse curso de extensão muito interessante sobre censura, que tenta abordar aí diferentes frentes, né, desse campo. E é um prazer dividir esse espaço com tantos pesquisadores que são referências para esse campo e referências para mim também, ao longo da minha trajetória. É... Pra falar rapidamente sobre as minhas pesquisas, é, no mestrado, eu pesquisei a censura a telenovelas, e o mestrado que fiz na UFC também, orientado pela professora Ana Rita, e agora no doutorado eu pesquiso a relação da Globo com a censura. E aí, nessa pesquisa, os processos de telenovelas ainda são relevantes, né. Mas, bom, pra hoje, pra pensar essa mesa de hoje, e debate, né, com os participantes, eu pensei, né, foi proposto pela Mediandre em abordar a questão da institucionalização da censura durante a ditadura militar. Então, pra falar sobre isso, é indispensável que a gente aborde a tradição censória, né, que há no Brasil republicano, sobretudo, a tradição censória que se rasta desde o início, desde os primeiros governos, mas que se institucionaliza em diferentes momentos, como na Era Vargas, e depois no período democrático, mas, aqui, especificamente, não vou me dedicar tanto à questão da legislação, dessa legislação, né, dessa trajetória legislativa, vou me dedicar ao decreto 1077 de 1970, mas abordando aí três pontos fundamentais, que são a repercussão, a publicação desse decreto, né, na imprensa e em instâncias da sociedade civil, os arranjos empregados para a aplicação dessa norma, e a tramitação dessa lei no âmbito do Congresso Nacional. Então, a partir dessas três dimensões, eu quero analisar esse decreto-lei que, como alguns autores chamam, é a terceira ponta, né, seria a terceira ponta do tripé legislativo da ditadura. E esse tripé, ele é formado aí, então, por uma legislação que é datada do período democrático de 1946, o decreto 20.493, que cria o serviço de censura de diversões públicas, então, a gente vai ter, logo depois da Era Vargas, o desmonte do DIP, mas a criação de um órgão de censura voltado para a questão das diversões públicas, e essa legislação, ela permanece em vigor, ela permanece estruturando aí essa censura até os anos 80, né, até quando, até 1988, quando a censura, enfim, se encerra com a Constituição. Então, esse decreto de 1946 é fundamental, porque é ele que está em vigência, inclusive, quando ocorre o golpe. Então, a ditadura, ela herda essa estrutura legislativa e aprofunda essa estrutura a partir de suas próprias leis. E aí, as outras duas pontas desse tripé seriam a lei 5.536 de 68 e que ela inaugura um aspecto interessante que é atrelar a preservação da moral e dos bons costumes à questão da segurança nacional, né. Isso não está exatamente muito claro na lei de 46. Essa coisa da preservação da moral aparece como uma preocupação em torno da segurança pública, né, mas não como uma questão de segurança nacional, né, como um pilar para essa segurança, para a manutenção dessa segurança. Então, essa legislação da ditadura inaugura, nesse sentido, esse aspecto e essa lei de 68, ela cria o Conselho Superior de Censura, que só vai ser, de fato, aberto, inaugurado no final dos anos 70. Mas, a terceira ponta desse tripé, e aí eu quero abordar especificamente ela, seria o decreto 1077 de 20 de janeiro de 1970. E esse decreto é interessante porque ele, apesar de ser muito curto, muito sucinto, ele inaugura uma censura para livros e periódicos, né, na letra da lei ele diz que caberá ao Ministério da Justiça, através do Departamento de Polícia Federal, a censura a livros e periódicos contrários à moral e aos bons costumes. Então, e aí como ele é muito sucinto, muito curto, ele não especifica que livros, como isso vai impactar o mercado editorial, que periódicos, até que ponto está falando também da imprensa, também de jornais impressos, ou somente revistas. Então, esse texto legislativo, ele deixa muito em aberto esse campo aí de aplicação dessa norma. então, que livros seriam esses, livros didáticos seriam também analisados, até que ponto o governo se debruçaria sobre esse mercado editorial. Então, ele é publicado em janeiro de 1970, um pouco depois, inclusive, do o AI-5, o AI-5 é publicado no final dos anos 60, então, você vê um aprofundamento dessa, um recrudescimento dessa censura, e agora se voltando para livros e periódicos. Então, dentro dessa própria legislação, desse texto, dessa lei, que é bem curto, ele já menciona que o ministro da justiça vai fixar, via portaria, a forma dessa verificação, como essa verificação vai se dar. E aí, esse texto, ele só vem umas duas semanas depois, com uma portaria que foi assinada pelo ministro da justiça da época, o Alfredo Buzahid, em que ele vai dizer que cabia, portanto, aos delegados regionais do Departamento de Polícia Federal proceder ao exame censório dessas duas censuras, tanto a livros quanto aos periódicos. E aí, é interessante, porque aí, quando eu estava fazendo essa pesquisa agora, já no doutorado, pensando nessa relação da Globo, como isso vai repercutir também no seu jornal impresso e tudo mais, comecei a folhear o jornal Globo a partir da publicação desse decreto e aí os meses, os meses seguintes. E aí, comecei a perceber uma série de, não só de matérias, mas também editoriais relacionados a esse tema. e aí a gente vai vendo um pouco como essa repercussão foi se dando, não só por parte da equipe editorial do próprio jornal, mas como entidades da sociedade civil também se colocaram diante dessa nova normativa. E aí, uma semana depois da publicação dessa portaria, o jornal Globo vai publicar uma editorial intitulada Excesso de Dosagem, criticando, então, essa nova determinação sensória. E aí o texto desse editorial destaca que a norma, entre aspas, vai um pouco além dos objetivos específicos a que pretende atingir e aí se refere a essa censura prévia a livros, principalmente, como problemática em relação a esse exame que vai ser feito por delegados de polícia. Havia um interesse desse grupo Globo, especificamente nessa área editorial. Já naquela época, eles tinham, eram donos da Rio Gráfica Editora, que vem a ser depois chamada de Editora Globo, nos anos 80. E depois dessa publicação, a gente vai percebendo uma série de matérias do jornal Globo em relação a essa temática. e aí dão conta, dando conta, inclusive, dessa repercussão. Uma das matérias, nos dias seguintes, a gente vai vendo várias manifestações. Então, uma dessas manifestações é, por exemplo, do presidente da Academia Brasileira de Letras, mas também dos diretores da Companhia Editora Nacional, o presidente da Associação Brasileira de Imprensa, do Sindicato Nacional de Editores e vários parlamentares do MDB também são ouvidos pelo jornal Globo e se colocam contrários a essa normativa e apontam, inclusive, a possibilidade dela ser inconstitucional. Então, esse debate começa a circular naquele momento, começa a se intensificar e muitos desses parlamentares do MDB também colocam que essa censura, essa determinação sobre a censura a publicações poderia alcançar, inclusive, à imprensa. Então, a gente vai ter na historiografia um debate sobre isso, se essa legislação censória, se essa terceira ponta do tripé fundamenta ou não a censura à imprensa. Então, alguns historiadores vão considerar que sim e outros que não. De todo modo, essa discussão não é só historiográfica no sentido da análise, mas ela é uma discussão da época. já nessa época, durante essa repercussão, há esse medo do impacto dessa normativa sobre a imprensa. Ela vai ou não afetar os jornais impressos, ela vai ou não fundamentar a presença dos censores nas redações. Então, há esse medo e isso é muito veiculado naquele momento. bom, tamanha a repercussão, sai uma matéria no Jornal Globo, inclusive, ouvindo um delegado, um delegado regional lá de São Paulo, um delegado do DPF lá de São Paulo, em que ele comenta sobre essa nova decisão e essa nova atribuição que a delegacia recebeu de analisar esse material e aí ele diz lá que só vai dar início ao exame prévio desses materiais após a regulamentação desse decreto e da portaria e após um esclarecimento de fato do que seria imoral, obsceno, pornográfico e das fontes. Então, essa discussão é bem interessante porque você vai vendo como dentro dessa própria estrutura sensória não havia um entendimento claro sobre como se dariam esses procedimentos, como que isso ia funcionar de fato. Então, a gente vai ter depois dessas primeiras semanas após a publicação desse decreto a publicação de uma nova instituição do Ministério da Justiça esclarecendo que a censura a esses livros não iria atingir livros filosóficos, científicos, técnicos e didáticos, que houve uma má interpretação, e isso está no texto dessa instrução, que deu lugar a dúvidas e críticas infundadas, eles vão colocar nesses termos, mas essa censura prévia de livros estaria subordinada então a conteúdos, ofensivos à moral e aos costumes. O próprio Alfredo Guzaíde dá inúmeras entrevistas na época sobre o assunto, ele comenta várias vezes e refuta as críticas, ressalta a importância do decreto, a necessidade de se preocupar com a questão da moral, dos costumes, ele concede conferências e ele inclusive escreve uma espécie de tratado jurídico, ele que era professor de direito, sobre o assunto com o título Em Defesa da Moral e dos Bons Costumes, que foi publicado naquele ano ainda pela editora da Impressa Nacional. Então, você vai ver toda uma articulação no sentido de tentar justificar a necessidade desse decreto, a importância de se observar previamente esses conteúdos em livros e revistas em um sentido de manter essa segurança nacional. Bom, desse um mês, cerca de um mês depois dessa publicação e esse vai e vem de publicação de portaria, depois de instrução, tentando explicar melhor esses conteúdos, tentando esclarecer as coisas, amenizar e as críticas também, amenizar essa repercussão negativa que esse decreto teve, a gente vai ter no final de abril o começo da tramitação dessa lei no âmbito do Congresso Nacional. E aí, isso é muito interessante porque você vai vendo a preocupação do governo em submeter ao Congresso essa normativa e a forma como ela foi tramitando. no âmbito da Câmara dos Deputados ela deveria passar pelas comissões de Constituição e Justiça e também da Comissão de Educação e Cultura para só então ser apreciada pelo plenário. E aí, no âmbito da Comissão de Educação e Cultura eu me deparei como um personagem, um sujeito muito interessante que foi o parlamentar inclusive que fez a relatoria desse projeto nessa comissão, que era nada mais nada menos que o Plínio Salgado, a velha liderança integralista que na época era deputado federal, o São Paulo estava já no seu terceiro mandato, era arenista ou os integralistas tinham partido, não vou lembrar o nome agora, mas depois do bipartidarismo eles integram a arena e tem um campo dentro da arena, um campo integralista dentro da arena que é meio liderado também pelo Plínio Salgado e é justamente o Plínio Salgado que vai relatar esse texto dessa lei na comissão e é muito interessante porque aí tem várias falas, várias entrevistas que ele dá defendendo a necessidade do decreto, falando que é indispensável e defendendo inclusive que ele passe a se aplicar a censura aos jornais, aos jornais impressos, aos seus suplementos literários, ele defende em algumas entrevistas que ele dá essa ampliação, mas no momento mesmo da votação do relatório essa sugestão ela cai ela não chega aí adiante e o texto fica praticamente da mesma forma como ele foi apresentado. De todo modo o Plínio Salgado no relatório dele e aí consegui ter acesso também ao relatório pesquisando aí nas atas do Congresso e aí o relatório bem extenso em que ele mobiliza todos aqueles argumentos em defesa da família da pátria e tudo mais e aí tem um trecho bem interessante em que ele diz que a putrefação moral corre parelha com os atos subversivos aí ele cita os assaltos a bancos sequestros de diplomatas de aviões incêndios homicídios então ele defende que o combate ao moralismo e a perversão dos costumes como ele coloca é fundamental e que é uma reação nacional é o começo de uma reação nacional diante dessa ameaça subversiva então tem foi muito interessante ao longo dessa pesquisa dessa consulta aos jornais e me deparando com não só com essa repercussão mas também como isso foi tramitando ali no Congresso como foi parar nas mãos do Plínio Salgado e aí enfim depois da aprovação nessa comissão foi para plenário e também foi aprovado na época as duas casas tinham ampla maioria de arenistas então a matéria foi rapidamente aprovada nas duas casas e aí de modo que depois da aprovação no Senado o MDB chegou inclusive a ingressar como representação na Procuradoria-Geral da República questionando aí essa inconstitucionalidade da normativa embora não tenha dado em nada o Procurador somente arquivou o pedido do MDB mas assim ao longo do processo da votação nas duas casas tanto deputados quanto senadores do MDB se colocam bastante contrários fazem várias falas públicas contrárias a essa normativa e ficam ameaçam de ir ao STF eles chegam a sugerir inclusive uma lei que revogue a censura o que é totalmente encabida no sentido de que eles não tinham a maioria mas nessa leitura dos jornais é possível ir vendo essas tensões como você tem o resto de institucionalidade você tem uma institucionalidade ali bem tacanha mas você tem o funcionamento de um congresso um congresso enfraquecido um congresso pós-perseguições e castações de mandatos mas você vai vendo como dentro dessa institucionalidade tão débil tão frágil como esses parlamentares do MDB vão tentando levar a imprensa esse questionamento e tornar público essa problemática da questão da censura bom de um modo geral essa se me fala vai no sentido de pensar esse decreto um pouco para além daquilo que ele se debruça efetivamente vale mencionar rapidamente que talvez um dos maiores impactos seja de fato nessa publicação de livros eróticos você vai ter alguns autores e autoras que vão ser alvos dessa normativa como a Cassandra Rios que foi bastante perseguida com seus livros eróticos mas há uma debilidade muito grande também do funcionamento desse decreto de colocar em prática esse decreto em vista o tamanho do mercado editorial então efetivamente essa censura a livros ela vai funcionar basicamente via denúncias que chegavam ao ministério e o ministério vai lá vai impor sanções e até incinerar livros e tudo mais mas essa censura a livros ela não funcionou de forma totalmente orgânica como foi a censura ao cinema à televisão ao teatro enfim bom e um outro aspecto que é importante também mencionar é essa censura apesar desse decreto não se debruçar sobre a censura a livros filosóficos didáticos como foi mencionado lá em uma daquelas daquelas instruções normativas havia uma série de publicações que vão ser consideradas subversivas e aí para isso seja de filósofos seja de sociólogos e que vão ser proibidas então também nos jornais eu vi algumas matérias mencionando que o governo decidiu censurar obras tais e tais e aí tem uma lista de obras 20 obras que foram censuradas e vão parar de circular e aí dentro dessas obras está o livro Mao Tse Tung de Che Guevara Frans Fanon então a gente vai vendo que essa censura a livros ela não se debruçou só sobre livros que agredissem a moral e os bons costumes mas há também uma perseguição a esses livros que são considerados subversivos então seja de filósofos seja de sociólogos seja de quem for mas se for considerado subversivo também vai ser perseguido proibido e isso não está nessa legislação inclusive alguns autores dizem que logo após o golpe você já vai ter editoras sendo cerceadas e sendo fechadas editoras ligadas ao Partido Comunista enfim então esse texto do decreto que aparece em 1970 diz que não dá conta dessa dimensão mas dá sim bom os impasses então já indo para as considerações finais os impasses em torno da publicação desse decreto desde a má repercussão a esses arranjos que foram adotados em portarias em instituições posteriores além das tensões na tramitação da matéria no Congresso isso demonstra o papel dessas entidades da sociedade civil diante do avanço dessas políticas sensórias se colocando se opondo mas também de veículos de imprensa como o Jornal Globo que para mim foi uma surpresa não só matérias dando voz a parlamentares do MDB mas também editoriais de fato eu marquei pelo menos uns três editoriais em que ele se coloca de forma contundente contrário a essa decisão de censurar livros e periódicos e assim apesar do jornal o Globo ser considerado manifestadamente adesista ao regime ele também entrou em conflito com determinadas decisões do governo e sobretudo quando viu que seus interesses estavam ameaçados então quis me dedicar um pouco a esse decreto nesse sentido onde ele respingou como isso foi aparecendo na imprensa como isso foi sendo discutido posteriormente e ao mesmo tempo como ele foi se estruturando com essas normativas como é que ele foi se institucionalizando ali naqueles primeiros momentos mas enfim é isso e queria agradecer de novo a gente pode ampliar um pouco num debate tentar aprofundar um pouco mais um debate aí as questões fico aí à disposição obrigado Rodrigo a gente que agradece Tiago muito boa fala até já anotei umas coisinhas de a gente conversar depois então obrigado mais uma vez então agora eu chamo a Adriana para a sua fala para a sua intervenção nessa mesa também dispor dos seus 30 minutos então é com você Adriana muito obrigada Rodrigo eu quero começar agradecendo o convite para participar dessa tarde que sem dúvida nenhuma vai ser bastante produtiva já começou de uma maneira incrível ouvindo o Tiago falar muito obrigada Tiago por trazer à tona questões tão fundamentais para o estudo da censura essa questão da institucionalização sem dúvida nenhuma a gente pode pensar como um fio que perpassa toda a coletânea esse conjunto de estudos que foram pensados por esse grupo que ao longo de tantos anos esteve em espaços como por exemplo o simpósio coordenado pela Miliandre e na companhia do Rodrigo ou do gente esqueci o nome do outro coordenador imagina que fada é terrível agora Reinaldo nossa junto então esse grupo que já se tornou uma verdadeira tradição pelo menos eu assim vejo então queria agradecer você por ter iniciado com essa reflexão sobre a questão da institucionalização das políticas de censura e mais uma vez dizer que foi uma honra participar como autora dessa coletânea de fôlego conduzida organizada pela Miliandre pelo Carlos Fico antes de mais nada queria dizer que é uma honra fazer parte desse desse grupo e dessa empreitada que foi a organização e a realização dessa coletânea você e o Fico estão de parabéns Miliandre tanto pela coletânea como pela realização do evento né e que hoje eu estou participando junto com o Thiago bom só para fazer uma pequena atualização eu acho que porque nesses dois anos de pandemia tudo ficou muito confuso as informações não se atualizaram então atualmente eu sou professora do departamento de história da universidade estadual de Maringá eu finalizei o meu pós-doc no cp-doc do qual eu sinto muita saudade eu não pude nem me despedir porque o último dia foi o dia que começou a pandemia então é um dia marcado foi o último dia que eu tinha de atividades lá me deu até uma saudade parece aquelas coisas de fechamento e reabre e sou professora também que é o que eu mais me orgulho hoje do Prof. História da PUC Rio então essas são as atualizações pós-pandemia Rodrigo pronto muito obrigada e hoje eu então vim falar um pouco para conversar um pouco com vocês sobre o meu artigo que como a Meliandre disse na apresentação compõe o segundo volume do livro e para falar um pouco então sobre como a sociedade se relacionou com essa instituição que foi a censura então eu gostaria de começar fazendo um pequeno dando um pequeno panorama do período a que eu vou me referir aqui nessa breve exposição então eu queria remontar ao ano de 1974 porque foi nesse ano que o general Ernesto Geisel ele assume o governo inicia um processo de distensão política após 10 anos de ditadura militar no Brasil em meio a disputas internas e pressionado por ações descontroladas dos setores mais duros do regime o governo de Geisel buscava então manter sob controle a transição alternando e aí é importante chamar a atenção para isso medidas de força com atos de distensão não obstante o Brasil estivesse em meio a esse chamado processo de abertura política no Ministério da Justiça a gestão de Armando Falcão que é justamente entre os anos de 1974 e 1979 governo de Geisel esse Armando Falcão que era o ministro da Justiça do presidente Geisel ele faz uma gestão que vai se caracterizar pela adoção de medidas importantes no sentido de tornar a censura de costumes mais rigorosa e efetiva isso porque nos anos de 1960 e 1970 o controle exercido pelo Estado no mercado de bens culturais não visava apenas coibir a abordagem de temas políticos como a bibliografia a respeito da censura durante o regime militar costuma ressaltar assim como esses as questões relacionadas ao comportamento e a moralidade eram vigiados de perto e também representavam uma possível ameaça à estabilidade política do regime às suas instituições e à segurança nacional uma importante diferença que se pode então assinalar entre os procedimentos da censura de temas morais e da censura de temas políticos é que a censura de temas morais estava amparada numa cultura política que definia a salvaguarda da moralidade e dos bons costumes como sendo atribuição do Estado logo era praticada de maneira ostensiva e orgulhosamente assumida enquanto que a censura de temas políticos ainda que tenha causado grandes e múltiplos transtornos às artes e à imprensa da época foi praticada podemos dizer de forma escamoteada no intuito de que não chegasse ao conhecimento da opinião pública então o que justifica a diferença entre esses dois procedimentos a censura de temas morais e a censura de temas políticos era o fato da censura de temas políticos estar diretamente associada à ação repressiva de regimes autoritários enquanto que a censura de temas morais tinha o apoio das parcelas mais conservadoras da sociedade civil como a gente vai ver daqui a pouquinho em março de 79 o general João Batista Figueiredo assumiu a presidência ele ficou na presidência entre 1979 e 1985 e quando ele assume ele proclama a intenção de abro aspas fazer deste país uma democracia e para isso ele vai dar prosseguimento às alterações institucionais iniciadas pelo seu antecessor que foi o Geisel agora aos poucos generalizou-se a ideia de que as sucessivas alterações normativas haviam transformado a constituição em vigor e o próprio aparato político institucional em uma verdadeira colcha de retalhos e nesse sentido é que é preciso relativizar as afirmações de que um dos pontos chaves da abertura política foi o fim da censura de imprensa e o retorno da liberdade de expressão que apesar da revogação do ato institucional número 5 através da emenda constitucional número 11 de dezembro de 1978 a censura de periódicos considerados ofensivo ao moral e aos bons costumes por exemplo continuou a ser praticada até 1980 quando o poder judiciário decidiu excluir do regime de verificação prévia as publicações que abordassem temas relacionados ao sexo a moralidade pública aos bons costumes ou que apresentassem fotografias de luz eróticos ou não mesmo após a decisão do ministro da justiça de acabar oficialmente com a censura prévia de livros e periódicos permaneceram ainda das discussões acerca da necessidade de atualizar e incrementar as normas da censura a fim de preservar a família brasileira de influências nefastas e aí qualquer semelhança com a contemporaneidade não é mera coincidência vamos adiante em dezembro de 1981 por exemplo em meio ao processo de consolidação da abertura política foi realizado um evento chamado Seminário Nacional sobre Programação de TV e Público Usuário que era um evento aberto à sociedade e ao final do qual os participantes que eram membros da sociedade civil preencheram uma espécie de formulário que tinha em vista obter um consenso crítico sobre a realização do conclave entre as sugestões que foram apresentadas nesse formulário pelos participantes a gente pode destacar algumas e dentre elas vão chamar a atenção sobretudo a necessidade de aprimorar os mecanismos de censura aos meios de comunicação de massa incluindo aí os jornais e as revistas e além disso esses participantes apontavam nos seus formulários a necessidade de serem realizados outros seminários como aqueles relativo a temas como o sexo nas comunicações a família e a TV filosofia e a atuação da censura no Brasil meios de comunicação de massa e outros bom gente é impressionante a fixação por temas sexuais que essa turma tem mas vamos adiante além disso mesmo com a abertura política em curso missivistas de todo o Brasil continuaram enviando a divisão de censura de diversões públicas cartas cobrando uma maior moralização da sociedade brasileira através do controle aos meios de comunicação de massa especialmente aos programas de TV essas cartas enviadas à censura durante a realização da Assembleia Constituinte evidenciam algo que desde o primeiro contato que eu tive com essa documentação me chamou a atenção e me deixou muito cabreiro porque elas evidenciam que justamente em meio à consolidação da transição democrática havia setores da sociedade civil mais preocupados em proteger a instituição da família e em preservar nisso os valores da ética e da moral cristã do que em garantia a defesa de liberdades fundamentais como por exemplo a liberdade de expressão ao contrário do que se pode imaginar após 21 anos de ditadura militar nem todos comemoraram o fim da censura foi então a partir da análise dessas cartas enviadas a DCDP entre 1987 e 1988 que é o período da Constituinte que eu escrevi o artigo que está no segundo volume da coletânea intitulado liberdade e democracia não podem ser confundidos com anarquia e licenciosidade correspondências trocadas entre a sociedade civil e a censura durante a Constituinte e nesse artigo eu procuro discutir os múltiplos significados que a Constituinte assumiu uma vez que as cartas revelam setores da sociedade que parecem ter se sentido órfão de instituições políticas proibitivas e reguladoras e aí em vista dessas cartas algumas perguntas me surgiram quem eram as pessoas que escreviam cartas para a divisão de censura e diversões públicas o que que as motivava qual era o objetivo desses missivistas bom as 11 cartas analisadas nesse artigo fazem parte do fundo divisão de censura de diversões públicas o fundo DCDP subsere manifestações da sociedade civil sob a guarda do arquivo nacional e olhando esse arquivo de maneira geral o que a gente vê é que entre 1968 que é a data da primeira carta e 1985 a DCDP recebeu pouco mais de 200 cartas em maior número entre os anos de 1976 e 1980 várias dessas cartas sobre o tema da censura eram encaminhadas ao presidente da república ou ministro da justiça mas suas assessorias direcionavam essas cartas ao diretor da DCDP a divisão de censura e diversões públicas a maioria desses missivistas eram homens vindo em segundo lugar entidades como associações cívicas as clubes de serviços e as próprias empresas atingidas pela censura como as emissoras de tv produtoras de filmes ou editoras de livros e revistas bom por se tratar de documentos escritos com a preocupação de alcançar um destinatário as cartas que fazem parte desse arquivo são um testemunho das redes de comunicação estabelecidas entre a sociedade civil e a censura e nesse sentido as cartas enviadas à censura evidenciam que mesmo se tratando de um regime de exceção que se impôs através de um golpe se legitimou a si próprio independentemente do congresso nacional e que teve como pilares de sustentação como disse o Tiago uma vasta gama de instâncias repressivas seria ingenuidade pensar que a sobrevivência da ditadura militar por mais de duas décadas se deveu única e exclusivamente ao uso da força embora a maior parte da historiografia dedicada ao regime militar priorize as suas dimensões repressivas e os efeitos dilacerantes que tiveram sobre a sociedade é preciso deixar de lado a visão dicotômica que separa lados de uma mesma moeda e pensar a relação entre Estado e sociedade como uma via de mão dupla as cartas enviadas a censura por exemplo elas a gente pode analisá-las né e perceber que elas funcionavam como um canal de comunicação entre a sociedade e o Estado através do qual os missivistas podiam esforço as demandas e reclamações fosse por mais censura por um maior rigor e agilidade do Estado no controle dos meios de comunicação social ou pasmem em raríssimos casos escreviam para protestar contra as interdições da DCDP os argumentos mobilizados tanto pelos missivistas como por agentes da censura que respondiam a essas cartas em defesa da manutenção da censura de costumes pela nova constituição que estava em processo de elaboração suscitaram novos questionamentos que foram os seguintes dentro da cultura política brasileira de que maneira esses missivistas eles se colocavam em relação ao Estado e qual o papel que esse Estado assumia na vida daquelas pessoas foram duas outras perguntas que conduziram a minha pesquisa pelo acervo de cartas afinal qual o significado da constituinte para aqueles missivistas que estavam preocupados em garantir a instituição da família e impedir a divisão de censura de diversões públicas que lhes ajudassem a preservar os valores da ética e da moral cristã independente do regime político vigente bom a partir da leitura das correspondências trocadas com a DCDP o que se percebe é que o Estado aparece como algo a que eles recorriam no intuito de resolver a partir da esfera pública problemas da esfera privada por exemplo a educação dos filhos algo semelhante ao que José Murilo de Carvalho chama de estadania que é a busca de participação política ou de atendimento a demandas através das estruturas burocráticas do Estado e não propriamente da formação de grupos organizados em torno de interesses comuns dentro dessa lógica então caberia ao Estado por exemplo cuidar para que a juventude não sofresse a influência malévola da subversão e da pornografia estou me apropriando aqui de alguns termos que aparecem nas cartas expostas nas bancas de revistas no cinema e na televisão nessas cartas o Estado era chamado a intervir dentro do lar impedindo assim que a estrutura familiar se dissolvesse desmoronasse ou tivesse sua honra ameaçada diante dos novos padrões comportamentais que se difundiam através dos meios de comunicação de massa a demanda social pela censura de temas morais expressava então a preocupação de alguns grupos em manter os costumes e os valores da família cristã e não necessariamente isso é importante reforçar não necessariamente o seu apoio à ditadura militar então se de fato na maioria das cartas esses missivistas se colocam à disposição das autoridades e do Estado elas fazem isso especificamente em defesa da moral e dos bons custos e não em defesa do regime ou em defesa da ditadura e essa é uma característica que perpassa a sociedade brasileira independente do regime político em vigor em primeiro de setembro de 1988 quando faltava pouco mais de um mês para promulgação da nova constituição o então diretor da DCBP Raimundo Mesquita ele respondeu a carta de um missivista muito interessante José Carlos que era um menino de 10 anos de idade que escreveu e aí eu vou colocar a maneira como ele se refere ao destinatário ele escreve ao encarregado da censura para pedir maior rigor na censura da novela Bebê a Bordo exibida pela Rede Globo não sei a idade de quem está nos assistindo ou quem poderá nos assistir pelo YouTube mas vale a pena vocês darem uma olhada no YouTube no que foi essa novela Bebê a Bordo eu que sou uma amante de novela acho essa novela um barato quantas vezes reprisou na TV e eu assisti então quem não conhece vale a pena dar uma bisbilhotada e aí o Missivistinha José Carlos projeto de autoritáriozinho conservadorzinho vai escrever o seguinte prezado senhor o senhor deve ser uma pessoa culta e instruída para ocupar este caso já escrevia o nosso prefeito sobre o absurdo do texto da novela Bebê a Bordo da Rede Globo ela trata de um assunto sério o sequestro o roubo e outros valores morais como se fosse uma grande piada tenho 10 anos e felizmente estou sendo educado sem televisão isto é uma provocação à justiça a polícia e as famílias sofridas e atingidas pelo sequestro e aí lendo a carta eu me pergunto o seguinte se ele estava sendo educado sem televisão como é que ele sabia da novela Bebê a Bordo mas vamos adiante na carta que fica melhor e aí ele diz o seguinte o senhor acha que esta novela está melhorando o atraso do Brasil em alguma coisa? Meu pesar por tudo isso assim acaba a carta do José Carlos e em seguida no arquivo a gente encontra a resposta do diretor da censura e a resposta dele também expressava sentimento de pesar tendo em vista a demanda crescente naquele momento quer dizer as vésperas da promulgação da constituição da demanda de setores da sociedade pela permanência da censura ao mesmo tempo em que se aproximava o encerramento das atividades da DCDP diferente de cartas anteriores que eu analisei que estão no artigo vocês podem ver se tiverem interesse em ler então diferente das cartas anteriores em que o diretor que responde aos missivistas os estimulava a escreverem para os constituintes pedindo a manutenção da censura da DCDP nessa carta na resposta ao menino de 10 anos o diretor Raimundo Mesquita ele anunciava com grande pesar o fim das atividades da censura mas ainda assim manifestava uma certa esperança de que a constituinte pudesse criar um outro órgão regulador que viesse atender a expectativa dos brasileiros que temiam pela dissolução dos valores morais da sociedade e aí eu vou ler um trecho da carta da resposta ao menino José Carlos e aí a carta do diretor da DCDP diz o seguinte José Carlos nosso órgão a divisão de censura de diversões públicas recebeu durante os anos de seu funcionamento inúmeras cartas porém nenhuma nos levou a maiores reflexões que essa escrita por um jovem de 10 anos até aí eu tô com o diretor com o chefe da divisão de censura de diversões públicas porque nenhuma outra carta no acervo me levou a tantas reflexões do que essa carta escrita por uma criança de 10 anos que tinha que estar brincando e não escrevendo carta para censura mas toca o bonde vamos lá e aí retomando a carta ele diz o seguinte em sua missiva fica claro seu repúdio a tudo que de excesso nossa televisão vem apresentando seja violência sexo ou outros valores morais como se fosse uma grande piada parabéns a você José Carlos diz o diretor que no limiar da vida consegue discernir e escolher entre o bem e o mal gente uma criança de 10 anos não sabe discernir nem entre iogurte da noninha o que dirá entre o bem e o mal mas vamos adiante saiba que essa divisão de censura de diversões públicas embora muito embora muito sequer embora muitos queiram que exista e que lutou com todas as forças para preservar os valores que dão adultamente você defende está com os dias contados ainda esse ano deixará de existir por um ato da constituinte assim da forma que a constituinte acabou com a censura talvez crie outro mecanismo que quem sabe virá atender não só as suas expectativas mas de muitos brasileiros que esperam ver preservados os valores morais de nossa sociedade no caso de reclamações futuras aconselho a dirigir se às emissoras de TV ou ao órgão a ser criado eu acho interessante o tom que ele usa dizendo que a censura está com os dias contados é um tom dramático né e diz que a censura vai deixar de existir por um ato da constituinte né como se a constituinte é que fosse ali um ato de violência né contra a censura e não o contrário mas enfim né se o menino José Carlos de 10 anos não tem discernimento tampouco o diretor da censura mas não viemos aqui para julgar nem o menino José Carlos e nem o diretor da censura né mas simplesmente para mostrar como que não é evidente o comportamento da sociedade civil frente à transição política em 2018 né quer dizer 19, 20, 21, 22 a 4 anos atrás em meio a uma vigorosa a uma já vigorosa crise da nossa democracia que desde então só vem se aprofundando nós comemoramos os 30 anos da constituição de 1988 e eu concordo com o historiador Daniel Arão Reis quando ele diz que a sociedade brasileira depois de ter aderido aos valores e instituições democráticas vem enfrentando grandes dificuldades para compreender como participou da construção de uma ditadura que definiu a tortura como política de Estado mas a essa afirmação do Daniel Arão Reis eu acrescento que é importante também problematizar a participação da sociedade na construção da democracia a riqueza dessas cartas enquanto documento histórico está no fato de que elas nos colocam justamente em contato com o universo mental daqueles que escreviam a censura e que entendiam essa prática como uma forma de exercer seu papel de cidadão em meio a restauração da democracia bem como dos agentes da censura que respondiam aos missivistas e que viam a censura como um mecanismo legítimo para a manutenção da ordem e dos bons costumos bom da perspectiva da história mais que uma ocasião de reafirmar conquistas e vitórias frente aos ataques diários aos termos da nossa carta magna a comemoração dos 30 anos da constituição foi um momento fundamental de construir e reconstruir memórias do passado ainda recente de rever as explicações e sentidos históricos atribuídos às culturas institucionais ora são momentos em que diferentes atores sociais emergem para expressar e confrontar os sentidos otorgados às rupturas institucionais que se uns impulsionaram outros sofreram e ainda sofrem se para alguns a liberdade é uma conquista para outros é uma ameaça portanto senhores estejamos atentos muito obrigado bom agora a gente abre um espaço para a gente poder conversar um pouco sobre o que foi dito tanto pelo Tiago como pela Adriana e aí então declaro aberto a sessão de perguntas então eu coloquei aqui que as pessoas podem abrir os microfones e a gente fazer as perguntas também quem não quiser aparecer pode me enviar a pergunta que eu organizo aqui ou pelo chat mesmo de dentro do Teams que é uma outra possibilidade enfim quem quiser perguntar mesmo tem essas possibilidades e é isso eu já como coordenador da mesa eu gostaria de colocar algumas questões quer dizer uma questão para a Adriana e uma para o Tiago enquanto os demais ou as demais escrevem ou que eu preparo as suas perguntas as suas intervenções então eu vou eu vou fazer na ordem primeiro o Tiago falou vou comentar vou comentar primeiro o Tiago vou colocar uma questão aqui para a gente pensar em conjunto e depois para a Adriana porque de forma até surpreendente a fala de ambos esteve muito próximo daquilo também do que eu publiquei nesse livro o capítulo sobre repressão a editores e editoras nos anos 60 tomando a figura da civilização brasileira como objeto de análise aqui não tanto a censura em si mas os aspectos repressivos do regime de 64 e depois de 68 quando o Enio Silveira tem dois momentos muito distintos inclusive para construir ali a sua mobilidade quanto empresário do mercado editorial então nessa chave a exposição do Tiago esteve muito próxima daquilo que eu coloquei ali também até por se tratar de do decreto lei de 1077 que vai apresentar vamos dizer uma espécie de institucionalidade daquilo que já vinha sido daquilo que já vinha sendo aplicado vamos dizer assim por diferentes poderes federais municipais estaduais sobre edição de livros de revistas material impresso de um modo geral então até me chamou a atenção que você falou um pouquinho quase no final da sua fala Tiago que o decreto de uma certa maneira não atuou de forma tão orgânica sobre publicações como foi a censura ao cinema e ao teatro por exemplo você colocou isso bem próximo do final da sua fala mas aí eu fico pensando que se se você não considera que a publicação se você não considera que a censura publicações a partir da 1077 ela não ganha mais força e logo organicidade porque esse decreto ao institucionalizar até é interessante porque no artigo que eu publiquei inclusive eu cito uma passagem da 1077 que fala assim peço licença para fazer a leitura aqui no trechinho diz lá a 1077 o decreto lei 1077 considerando que algumas revistas fazem publicações obscenas e canais de televisão executam programas contrários à moral e aos bons costumes considerando que se tem generalizada divulgação de livros que ofendem frontalmente a moral comum considerando que tais publicações e exteriorizações estimulam a licença insinua o amor livre e ameaça o destruir os valores morais da sociedade brasileira considerando que o emprego desses meios de comunicação obedece a um plano subversivo que põe em risco a segurança nacional decreta que caberá ao ministério da justiça você até apontou isso o ministério da justiça e os departamentos de polícia federal que vão tomar as devidas providências com base na 1077 e aí eu pergunto para você a 1077 não torna mais orgânica e mais incisiva quer dizer pegando essa fala sua final porque no fundo ela vai fazer o que aquele processo persecutório que havia nos anos 60 que era muito individualizado considerando editora editores ou até editados que por exemplo na civilização brasileira não são todos os autores que vão ser censurados pelo regime entre 64 e 68 você tem ali um Caio Prado um Nelson Pernet Sodré você tem alguns autores que estão mais na mira do governo federal com a 1077 você tem o que a institucionalização disso e a formalização desse processo e logo a legalização desse processo então a gente não pode dizer que a 1077 é esse momento mesmo de implementação por mais que ela seja ainda tomada na interpretação da figura do Ministério da Justiça e dos departamentos ou das delegacias da Polícia Federal ela não ganha apesar dessa personalização essa organicidade que existia em relação ao teatro e ao cinema por exemplo claro ela é sistematizada ela é um tanto quanto aleatória mas o fato de ser aleatório não é um problema porque pelo fato de haver um amparo legal agora em 1077 ela ganha o poder que ela não tinha antes tanto que você traz a informação do Globo dos editoriais se preocupar com isso justo as organizações Marinho que sempre tiveram uma relação muito tranquila com a ditadura pelo menos desde 65 ali com a criação da TV Globo então queria ouvir um pouquinho mais de você sobre esse aspecto essa diferença entre o que seria uma censura porque eu acho às vezes até um pouco complicado a gente falar em censura a livros porque apesar dessa institucionalidade ela é muito pessoalizada ela vai em função dessas denúncias do sujeito que viu um livro não gostou do livro como você mesmo falou de autores que são traduzidos o Che Guevara um Karl Marx ou autores que simplesmente desagradam a leitura de senhores e senhoras atrelados aos bons costumes então apesar dessa pessoalidade ela parece que ganha institucionalidade de estado com a 1077 e ao fazer isso ela não se equipara com a censura do cinema e do teatro então queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso para a Adriana eu queria trazer também uma questão que passa também Adriana pelo texto que eu publiquei e é uma questão que eu me debato inclusive eu converso muito com a Miliandre sobre esse aspecto que apareceu também já no início da sua fala que eu tento também fazer uma discussão ainda que muito sumária no capítulo que eu apresentei e aí penso aqui basicamente o seguinte tema as duas censuras a moral e a política que você pontuou então você aponta ali na sua fala nesse aspecto das duas censuras a moral e a política que embora embora a gente possa fazer para fins analíticos essa separação será que supor a existência dessas duas diferentes formas ou tipos em política a moral e a política a gente não desconsidera os entremeios ou a combinação dessas duas formas sociais aí não falo nem censura eu falo mesmo em dimensões da vida social o que seria o moral e o político justo que um alimenta o outro a política sobretudo e a gente descobriu isso depois de 1936 com o Sérgio Buarque de Holanda e raiz do Brasil política se faz com moral e moral se faz com política e aí o privado e o público se confundem e a gente tem aquilo que nós conhecemos de Brasil moderno sobretudo depois do texto do Sérgio Buarque de Holanda é claro que ele só sistematizou não que não existisse antes ele apresenta isso na forma sistematizada e aí eu fico pensando porque nesse texto que eu apresentei a Adriana eu até na época eu estava lendo um texto do 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 Wanderlei Guilherme de Santos que ele produziu uma série de ensaios nos anos 70 sobre essas dimensões do autoritário e é curioso porque o Wanderlei Guilherme dos Santos hoje é um cientista político quase que obliterado por um debate mais norte-americano a ciência política norte-americana hoje tem um espaço muito grande nos departamentos de ciência política e o Wanderlei Guilherme dos Santos parece que aponta para alguns elementos importantes para se pensar essa relação então peço licença inclusive para ler uma passagem dele aqui que é o livro dele titulado Poder e Política Crônicas do Autoritarismo Brasileiro que é um texto de 1978 que eu cito ali no texto então ele diz assim até para a gente pensar essa relação e se você concorda ou não com essa relação que ele está colocando para nós ele fala assim o que tem legitimado o sistema mais que o seu empenho econômico aliás controverso em vários aspectos é a sustentação de um pacto que se estabeleceu no âmago das corporações militares entre diversas correntes e tendências e por exclusão de praticamente todos os demais atores do cenário político brasileiro do pré-64 ou seja ele está falando de uma aliança de classes no topo piramidal vamos dizer assim as elites se estabelecendo uma relação enquanto que os agentes do pré-64 do movimento mais da esquerda as movimentações não só da esquerda mas estou pensando o jango também aqui as reformas de base enfim ficam de fora desse pacto ele continua esse pacto não se consolidou sem crises o que é natural e creio ser possível tomar 64 65 e 68 como episódios que entremostram o difícil processo de sua constituição se assim é qualquer desarranjo da política econômica ou social ou política entre aspas provocará a meu ver pelo menos de imediato não a modificação mas a acentuação das características do atual sistema com uma espécie de reação espontânea a fim de tornar o pacto básico tão invulnerável quanto possível ou seja uma crise no cerne da ditadura não quer dizer que é o seu enfraquecimento pode levar a um processo de recrudescimento ele tem razão porque o que é o 68 se não esse recrudescimento dentro do próprio regime ou seja a crise de 64 que vai se estendendo até 66 se aprofunda e acentua o poder autoritário do estado ele conclui o seguinte porque daí pra gente pensar essa relação entre o moral e o político é tá onde que eu parei tá a menos é claro a menos é claro que o próprio pacto já tenha sido rompido institucionalmente o problema que se coloca consiste em deslocar os centros de gravidade da estabilidade do sistema do pacto estritamente militar ou quase em que reside agora para um pacto do qual participem grupos e agentes sociais políticos marginalizados desde 64 e aí entra a moral e os bons costumes porque se até então a moral e os bons costumes não tem institucionalidade política ela passa a ter com a vigência do regime e aí o fortalecimento político político da moral nos dificulta distinguir o que é um e o que é outro no processo sobretudo depois do AI2 ou mesmo do AI5 que aí você já não consegue mais discernir então eu queria enfim ouvir um pouquinho mais de você com relação a essa distinção eu sei que isso vem lá da proposta inicial do FICO que ele já faz essa discussão o Douglas também faz essa discussão em relação a censura de livros e toma as duas censuras eu até aqui defendo defendo não mas eu assumo aqui um pouco a perspectiva até da Miliano quando ela fala das duas censuras puxando o argumento do Coriolano quando ele fala de uma super censura que se constitui um elemento político-moral numa relação quase umbilical entre as duas que é difícil de a gente separar então eu queria ouvir um pouquinho mais de você nesse sentido sobre esse aspecto e é como você falou de 88 quando você estava falando da constituição de 88 e essa coisa do censor respondendo ao José Carlos de que a censura está levando um golpe de morte da democracia é interessante que essa mesma passagem do Wanderlei Guilherme dos Santos que é de 78 ele adianta esse mesmo problema que é o que ocorre em 88 porque o que está acontecendo é o pacto o que é 88 também a constituição de 88 se não um pacto social de diferentes classes e forças políticas num contexto de redemocratização que não não extingue o estado autoritário não extingue o poder autoritário tanto que está aí os bolsonarismos que sobreviveram no período democrático e reapareceram agora depois de 2018 eu diria até 2016 até um pouco antes a gente for buscar as raízes disso é a prova de que este pacto foi rompido que é esse momento que o próprio Wanderlei Guilherme dos Santos também fala em 68 então não poderíamos fazer uma equiparação claro pode parecer anacrônico sobretudo porque estou falando com historiadores aqui mas seria uma possibilidade de pensar duas questões para você Adriana o político o político moral e a relação entre o rompimento do pacto 68 e 88 enfim acho que falei demais Rodrigo só para a gente organizar a gente faz bloco de três pessoas fazendo perguntas ou acho melhor o bloco né porque daí eles respondem que às vezes pode aparecer a mesma pergunta porque o Guilherme está aqui inscrito e se não houver ninguém inscrito depois do Guilherme eu gostaria também de fazer uma pergunta para estimular o debate e a presença de dois pesquisadores aí tão importantes bem-vindo Guilherme o Guilherme também está na coletânea só para informar bom posso posso falar vocês me ouvem sim estamos ouvindo Guilherme pronto assim agradecendo novamente a Miri por esse ciclo de debates né estamos no segundo dia enfim tem sido um momento de grande aprendizagem agradecer a Rodrigo a Adriana e a Thiago bom a minha pergunta vai um pouco também na mesma linha do que o Rodrigo estava falando sobre a questão da censura moral e da censura política e aí entendendo o contexto das diversões públicas que a censura ao jornalismo a gente sabe que é outra coisa enfim feita por questões bem distintas e na minha tese eu trabalhei com com telenovela e eu lembrei agora ouvindo vocês né e infelizmente eu não conseguia ouvir tudo porque eu estou com a obra em casa então aí tinha um momento que eu tinha que sair e voltar então assim perdoem né se vocês tiverem abordados nos pequenos momentos de ausência mas eu lembrei de duas telenovelas das oito Cavalo de Aço do Walter Negrão de 73 e Fogo sobre Terra da Janete Clare de 74 foram duas novelas em que eu analisei e aí eu vou colocar assim tipo como documento primário como primeiro documento os pareceres né e aí eu peguei os pareceres dos censores lá no Arquivo Nacional de Brasília né dos pareceres de todos os capítulos de ambas as novelas eu analisei muitas outras mas enfim essas duas me chamaram atenção justamente pelo aspecto político embora eu concorde né com o Rodrigo dessa distinção de moral e política é bastante complicado né porque o político é o moral moral também é o político mas aí situações mais políticas entendendo estratégias do próprio governo da época né e Cavalo de Aço né que foi a estreia e a única vez que o Walter Negrão fez uma novela das oito né que agora é das nove das dez né enfim e nessa novela um dos temas que ele diz em entrevistas que atores dizem em entrevistas mas que não constam nos pareceres de censura aos capítulos e isso na época bugou a minha cabeça né porque antes eu tinha lido essas entrevistas e tal e tava lá a censura de alguns personagens que eram grupos de guerrilheiros só que nos pareceres desta telenovela em momento nenhum se pede essas suspensões eu não encontrei na pasta de Cavalo de Aço nenhuma manifestação dos censores né e aí do chefe né o Rogério Munes de alguma indicação censória a respeito desse grupo né e aí depois eu sei que é que essa novela a gente não tem nada dela né porque teve incêndio etc mas assim eu sei que essa base de Cavalo de Aço também foram bases de outras duas novelas dele do Walter Negrão aí exibida seis e aí pós-censura Fera Radical de 88 lá naquele linear mesmo né e depois Flor do Caribe né de 2003 e Flor do Caribe foi recentemente represada né nesse momento de pandemia e aí trabalhou com a guerrilha do Araguaia né enfim parece que ele tem essa essa indicação mas essa parte dos guerrilheiros de Cavalo de Aço não tem nos pareceres já Fogo Sobre Terra assim foi a novela mais censurada de Anete Clare enfim alguns críticos de TV na época falaram que a novela não tinha sentido e etc mas não sabiam também desse aspecto censório em que ela tinha que escrever às vezes em um dia só dez capítulos né pra atender às exigências né teve muito problema com a Regina Duarte que era a Olimpiana na época né a namoradinha do Brasil e fazia uma personagem né meio né enfim né como um exemplo a não ser seguido digamos assim mas o problema maior de Fogo Sobre Terra foi a comparação com a Itaipu né porque iriam se inundar de Vineia parece que era o nome da cidade fictícia né e aí inclusive é a um dos personagens né a mãe morre lá afogada né porque ela se recusou a sair da cidade e aí se temia essa comparação política né com a construção de Itaipu e tudo mais e isso também não está nos pareceres né o que o parecer registra de interdição de suspensão de corte etc não está ligado a isso né e acabou que a cena rolou né teve a inundação de Diviné um personagem morreu lá porque não saiu da casa mas aí é essa questão que eu queria entender o que vocês pesquisaram né desse limiar né entre a a moral porque a DCDP ela tinha a função de fazer assessora moral né ela não tinha como tratar de assuntos políticos né embora concorde com o Rodrigo e seja de fato moral e o político enfim né andam de mãos dadas e do Tiago Tiago eu não sei se eu li a sua dissertação mas eu quero muito ler que às vezes assim a gente vai lendo as coisas e não fica associando o nome ao autor né então assim se você puder me manda a sua dissertação porque o meu grupo de de iniciação científica está justamente fazendo um estado da arte né com base em tese dissertações que tratam sobre a a censura de versões públicas né e e aí de uma forma geral e como você analisa a telenovela interessa ainda mais né que é o meu objeto de de estudo aí se você puder me mandar faz essa essa gentilidade e dá umas diquinhas também do que você está pesquisando no doutorado de repente você tiver disponibilidade de conversar com o grupo né e aqui a gente já faz tudo né já pergunta né já traz as pessoas enfim Milho muito obrigado por tudo e é sempre bom acompanhar esse debate ainda mais gente no período que a gente está vivendo né que enfim o que a Thais Araújo né passou recentemente né por questão do filme Lázaro Ramos na outra semana a Miriam Leitão e aí a gente vai vendo isso tudo e parece meu Deus assim eu estou naquele túnel do tempo do video show até que século que eu vou voltar é isso gente muito obrigado obrigado Guilherme obrigada Guilherme eu posso perguntar a mesa autoriza agradeço não e acho que eu já tinha comentado isso acho que no primeiro encontro e num evento da OEPG né que eu participei recentemente que eles anualmente eles fazem um evento lá no jornalismo que é descomemorar os golpes e e o que eu comentei nessas ocasiões que quando eu fico pensou em organizar essa coletânea Adriana a gente já é daquela época né Adriana em 2010 que a gente enviou os artigos para ele e tudo ele nunca imaginou naquele ano que a gente ia estar vivendo um período e que a gente que os estudos de censura ia ser ser tão atuais né e para pensar não só o contexto da ditadura do estado novo mas para pensar inclusive a nossa sociedade e o modo como ela reage em momentos de crise né então acho que até nesse ponto o curso de extensão também vem trazer uma discussão que é muito atual e presente hoje é isso que o Guilherme falou é o propósito sempre das coisas que eu organizo né a gente juntar as pessoas e cada um contribuir do modo que pode e a gente poder fazer eu adoro isso né ele conhece o Tiago hoje daqui a pouco o Tiago está lá no grupo né da universidade que o Guilherme trabalha falando e essas coisas a gente vai fazendo essas conexões nacionais e trocando bastante então esse é o meu propósito de vida eu fico muito honrada de estar envolvida nesses trabalhos bom eu queria fazer uma pergunta para o Tiago até para explorar um pouquinho a pesquisa que ele está desenvolvendo queria que ele falasse um pouquinho estava lendo ontem mesmo relendo o Pierre Labourri e ele vai falando né sobre essas diferenças entre ambivalência ambiguidade contraditório e aí pensando que o Tiago falasse um pouco sobre a Rede Globo atuação tão atuação tão né não sei se eu posso chamar de ambíguo ambivalente ou contraditória e a relação dela com esses sensores e contar um pouquinho a história do Wilson Aguiar que eu acho que as pessoas vão tem curiosidade de saber assim a relação da Globo com os sensores e como aparece esse Wilson Aguiar aí na história com a Adriana eu queria falar um pouquinho das cartas curiosamente né Adriana essas cartas elas aumentam muito no período de abertura né quer dizer assim para a sociedade tanto tanto fazia se eles estavam censurando o teatro por questões políticas o cinema se isso 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 não era uma preocupação social à medida em que as novelas começam a se despontar com grande sucesso né Rock Santeiro se eu não me engano acho que 99 dos televisores ligados né na época da exibição e eles isso começa de alguma forma atingir um público maior essas cartas aumentam e curiosamente elas aumentam essas cartas enviadas à censura na mesma época em que os censores se diziam acusar se diziam vítimas eles né existe isso eles se colocarem como vítimas de uma campanha difamatória né bem na linha da teoria da conspiração eles diziam que é os veículos de comunicação os intelectuais os artistas os estudantes os professores os formadores de opinião estão movendo uma campanha de difamação da censura por isso que tem tantos estudos e projetos de lei querendo acabar com a censura e a gente precisa reagir daí o que eu pergunto para a Adriana é nesse sentido né pelas cartas que a Adriana já leu trechos para você a gente já vê que isso acontecia esse estímulo né do diretor da censura dizer olha conto com você né para ir lá na televisão para ir lá no jornal reclamar que eu quero censura eu preciso da censura censura é necessária ela é um instrumento aí desenvolvimento social político cultural né mas eu queria saber se a Adriana já viu alguma informação já pensou nisso fez essa relação que acho que os sensores eles expandiam lembra essa carta eu já falei com a Adriana isso desses dois é Carlos eu acho que eles expandiam eles criavam fato eu acho até que eles escreviam cartas eu 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 faço essa essa especulação né porque a gente não tem prova não tem como como né definir se isso realmente acontecia mas eu acho que às vezes eles criavam eles se nutriam de outros expedientes aí pra contra-atacar isso que eles se diziam vítima que era campanha de difamação é quase que chamar isso desse isso que eles essa campanha de golpe não teve não teve é ditadura né eles estavam reagindo a expansão comunista disquedista né entre mil aspas aí mais ou menos isso eles criavam esses expedientes pra se defender de uma campanha que só eles definiam como campanha também né falar um pouco sobre essas coisas tá bom obrigada mais uma vez já água Adriana bom acho que então podemos ir as respostas aos comentários do Thiago e da Adriana começa o Thiago ou o Thiago pode ser então tá com vontade pode ser como foi muita coisa tentar ser sucinto também né pra gente ouvir a Adriana e de repente se tiver mais perguntas primeiro a questão do Rodrigo então quando eu comentei sobre a institucionalização dessa censura aos livros com esse decreto foi muito no sentido comparativo mesmo a essa censura a filmes a televisão né e claro que esse decreto institucionaliza essa censura né e abre esse campo aí de enfim de perseguição e proibições em torno dessa censura aos periódicos e aos livros mas quando eu fiz essa comparação foi no sentido de pensar assim essa organicidade da censura essa preocupação da censura aos livros a televisão e ao cinema ela se dá de forma no sentido quase que de se alcançar uma totalidade assim né de dar conta de uma totalidade de uma produção então quando a gente tem ideia de que tem quase ou é mais um pouco mais de 36 mil ou quase 36 mil filmes censurados né então você vai no arquivo nacional tem 36 mil processos de filme que foram analisados aí pelo órgão de censura ao longo desses anos então assim chega a ser surreal né e pensar que todas essas novelas produzidas no período também passaram por esse crivo né desde as novelas das 18 horas as novelas das 22 horas e tudo mais então havia uma perspectiva de alcançar essa totalidade dessa produção né de dar conta disso de não deixar passar enquanto que de livros é ficar nessa nessa dimensão da denúncia né de chegar de repente um despacho de outro órgão havia muito isso via SNI também havia muito diálogo né da DCDP com SNI então isso vinha muito via SNI de denunciar determinada publicação e tudo mais então foi nesse sentido né então por isso que eu considero que não se equipara né nesse sentido dessa preocupação dessa preocupação em torno dessa televisão que invade os lares isso vai aparecer em vários documentos assim né essa televisão que a gente precisa controlar porque a criança tá ali na sala de casa né no conforto da sua casa e aquela mensagem invade aquela rotina e tal então essa preocupação nesse sentido assim é e aí agora em relação a que foi mais um comentário né do Guilherme Guilherme li sua tese inclusive né há poucos trabalhos né de censura no campo das telenovelas e aí seu trabalho foi bem importante assim pra mim e aí você falou sobre essa coisa do limiar né entre a moral e a política como determinadas vezes temas políticos né estritamente políticos aparecem em publicações ou em produções como novelas e acabam né deixam passar ou não se preocupam com eles ao mesmo tempo muitas vezes são vetados né eu acho que é difícil esse limiar realmente é difícil a gente mapear aí né já vi processos em que o processo de O Rebu por exemplo novela O Rebu de 74 é como tal crime né e tem a polícia investigando e tal há uma preocupação dos censores em relação à associação de detetives de policiais que aparecem na novela com policiais do Departamento de Polícia Federal né com a atuação da polícia naquele momento inclusive na investigação de casos polêmicos como da garota Ana Lídia né casos que não foram solucionados então assim o cuidado que a novela tem que ter de não associar a busca por aquele culpado com investigações que estão ocorrendo no mundo real né então essa preocupação em torno dos temas políticos e morais né esse limiar ao mesmo tempo que tem produções que isso passa e os censores ignoram tem outras que não né e em relação a miliandre é a pergunta sobre a atuação da Globo então a pesquisa foi muito nesse sentido a minha pesquisa do doutorado nasceu dessa questão né eu no mestrado pesquisei a censura de telenovelas e e aí você pesquisar a censura esses processos de censura é claro que você pode fazer o recorte disso ao pegar os pareceres né mas há vários documentos nesses processos né e há várias correspondências entre o órgão de censura e as emissoras tensões né conflitos acordos então isso vai a gente vai percebendo isso nessa documentação e isso me chamou atenção para para que agora no doutorado eu pudesse me debruçar sobre isso porque na Globo né e aí como já conhecia essa documentação das telenovelas fui percebendo como em determinados momentos eles vão entrando em acordo eles vão conseguindo dialogar se acertando e tal conciliando interesses mas e em alguns momentos não né há uma extrapolação aí e esses conflitos se afloram enfim e aí no no curso dessa análise encontrei a figura do Wilson Aguiar que foi um dos dos chefes né da DCDP e ele ficou pouco tempo mas ele pegou justamente esse período de transformação a publicação do decreto de 70 essas portarias todas que foram publicadas essas instruções era o Wilson Aguiar que estava na época ele defendia uma que a censura passasse por uma reformulação e é justamente no começo dos anos 70 que essa reformação de fato acontece e tudo mais e aí analisando o processo de censura da novela Irmãos Coragem o Wilson Aguiar ele estava no começo dessa novela ele estava como chefe da censura né e aí assinava os despachos e tudo mais como chefe mas ao longo da tramitação dessa novela né enquanto ela estava no ar ele deixa o cargo ele tinha sido professor inclusive da UNB ele deixa o cargo e ele assume o cargo na Globo a Globo contrata isso o que é muito interessante porque a gente tem aquela de vez em quando a gente vê né a Globo contratava sensores mas essa vez a Globo contratou o chefe do departamento né então e ele não assumiu qualquer cargo lá ele assumiu um cargo de chefia né ele foi ele assume um cargo voltado para a educação inclusive e tal mas ele ele também é uma figura que em que esse trânsito que ele tem né com o órgão de censura é aproveitado pela emissora então dentro desse mesmo processo e isso é muito interessante dentro desse mesmo processo irmãos Coragem você tem a figura do Wilson Aguiar no começo do processo assinando os despachos dizendo que aquilo tem que ser censurado e tudo mais e ao final do processo você vai ter essa mesma figura assinando ofícios da Globo solicitando a flexibilização de determinadas decisões tentando negociar e tudo mais então é uma figura muito interessante mostra essa complexidade da Globo né nesse momento na minha fala na mesa eu mencionei esse embate do jornal o Globo né com relação a publicação mas os embates que a emissora Globo tem com a censura são inúmeros né tendo em vista toda a sua programação aí que está submetida a esses despachos principalmente as telenovelas que já naquele momento é uma das principais produções da emissora né então a Globo vai ficar nesse lugar de enquanto editorialmente apoia o regime dá esse suporte né tem adere ao mesmo tempo ela entra em conflito porque seus interesses também estão sendo afetados aí por esse regime que não se acaba né que não que permanece uma censura que se enrijece também né enfim então é em geral é isso que eu também não vou falar muito obrigado obrigado Tiago então passo para a Adriana agora é eu vou fazer o seguinte eu acho que como todas as as questões que foram colocadas mais ou menos elas estão tratando da mesma questão eu vou começar pela fala da Miliandre para a gente não perder o fio da meada que ela perguntou sobre essa questão dos sensores né e a relação que eles vão estabelecer com os missivistas né e com setores da sociedade no sentido de tentar defender a é interessante porque lembra muito o Bourdieu né que então você tem ali uma espécie de associação de sensores que vão começar a tentar defender essa classe profissional vamos dizer assim ou a institucionalidade da atividade da prática da atividade laboral né então uma defesa de campo vamos dizer assim e aí tem uma carta que está citada no frente ao fim da censura né com a com a constituinte então tem uma carta que é muito interessante que eu cito no artigo e é uma resposta do diretor da DCDP a uma menina de 16 anos que estava reclamando de uma peça de teatro tá e e aí a carta do diretor da DCDP em resposta a essa missivista diz o seguinte concordamos e foi de onde eu tirei o título do artigo concordamos que liberdade e democracia não podem ser confundidas com anarquia e licenciosidade assim quando se questiona da validade de existir uma censura no país seria oportuno que aqueles que criticam a liberdade com respeito aos espetáculos públicos se manifestassem favoráveis a sua manutenção dirigindo-se diretamente aos senhores constituintes então eu acho interessante que essa carta é exatamente uma espécie de complemento a carta que ele vai mandar para o José Carlos em que para o José Carlos ele diz assim olha não adianta mais você escrever para a gente porque em um mês o órgão não vai existir mais e no caso da resposta para a missivista ele já ele já dá o encaminhamento olha para cá não adianta mais escrever mas escreve para os constituintes para ver se eles fazem alguma coisa e aí eu já queria começar a juntar ainda a partir da questão colocada pela minha André a um ponto que foi levantado pelo Rodrigo e que acho que faz interlocução com a pergunta com a questão colocada pelo Guilherme do pacto o pacto social que está em jogo em torno dessa 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 questão porque qual era a relação que eu queria estabelecer bom já eu já estava falando com a Miliane antes de entrar eu aqui na frente do computador eu me desconcentro completamente é um horror se eu não anoto as coisas eu esqueço mas lembrei é interessante porque a gente percebe que a sociedade ela a gente tem uma certa dificuldade e foi isso que eu tentei discutir no artigo a gente tem uma certa dificuldade para aceitar e a Denise Wallenberg e a Samanta Vizquadrat tem tratado isso né mas nos últimos trabalhos a gente tem uma certa dificuldade para aceitar que a sociedade ela também se organiza no sentido da institucionalização da violência né retomando um pouco de Foucault também a Miliane citou o Laborri né que é o autor francês que vai fundamentar essas discussões mais recentes da Denise e da Samanta e de outros autores que dialogam com elas então eu acho que cada vez mais é importante a gente ver que a sociedade ela tem um importante papel numa espécie de demanda a que o Estado se apresente no sentido de garantir o ordenamento social e aí eu começo a falar dessa questão de uma suposta distinção entre moral e política nos temas que eram cobertos pela censura o que eu percebo cada vez mais é que o que nos ajuda a compreender essa questão da censura é a psicanálise é a teoria psicanalítica e isso muito a partir de um livro que a Miliandre foi quem indicou que é um livro do Robert D'Arton que se chama Sensores em Ação e nesse livro o Robert D'Arton ele vai dizer o seguinte que a censura ela é uma prática que ela está presente na sociedade independente dos regimes políticos o que muda é que em ditaduras e regimes autoritários aqui eu estou simplificando muito a ideia do Robert D'Arton mas ele vai dizer basicamente que a censura ela permeia a história do homem o que distingue a censura nas ditaduras e nos regimes autoritários é que nesses momentos há uma institucionalização da censura e sobretudo ela se torna uma política de Estado e aí eu volto a questão colocada pelo Rodrigo e que eu acho que entremeia com o posicionamento da Miliandre e do Guilherme que é dizer o seguinte a gente percebe claramente que essas cartas e aí eu achei interessante que a Miliandre disse assim parece que a gente olha essas cartas e a gente custa a acreditar que aquilo é verdade aquilo bem poderia ser uma estratégia dos censores para justificar pedidos como dessa carta que eu citei o trecho em que o diretor pede que ela escreva que a missivista escreva para os constituintes pedindo um novo órgão de censura a gente tem dificuldade de acreditar que isso é verdade mas aí quando hoje a gente olha para movimentos como escola sem partido e aí a triste curiosidade o chefe da censura que o Tiago mencionou agora na resposta dele era professor da UNB o cara que é o idealizador do escola sem partido também é professor da UNB da faculdade de educação é um deboche sei lá pequeninho gente falo isso como egressa da UNB sou filha da UNB me formei na UNB fui professora visitante tenho orgulho enorme daquele lugar mas percebam que é interessante que quando a gente olha contemporaneamente como a sociedade defende movimentos como escola sem partido a gente percebe que sim essa demanda está no seio da sociedade e por mais bizarro que pareça sim tem a gente escuta eu por exemplo que venho trabalhando agora mais recentemente com formação de professores tanto no mestrado profissionalizante no próprio história mas também nas cadeiras de ensino de história a gente percebe que às vezes remetendo a uma história vocês que estão em Curitiba a filha de uma colega minha parou de frequentar uma escola porque a infeliz da professora de sei lá o que ela resolveu quando teve a mal fadada eleição em que o presidente eleito foi eleito ela resolveu simular uma uma eleição dentro de sala de aula em que as professoras os alunos teriam que votar nos candidatos e a filha da minha colega votou no Haddad foi a única numa sala de aula inteira e resultado essa menina teve que sair da escola porque ela começou a ser vítima de bullying na ocasião essa menina tinha oito anos de idade quer dizer é todo mundo ali da turma do José Carlos um bando de filhote de conservador e esse debate está na boca das crianças também dos adolescentes e aí para encerrar eu queria dizer então eu comentei que a partir do livro do Robert D'Arton cada vez mais é psicanálise que tem me ajudado a pensar essa questão de algo que eu menciono como a censura de temas políticos ou temas morais e eu concordo muito com o Rodrigo porque tem há uma própria historicidade de como eu venho tratando com essa questão lá na minha dissertação de mestrado que eu publiquei uma parte dela na forma de livro que a Miliandre mencionou entre as cores e as dores de um país em convulsão eu propunho uma clara distinção entre censura de temas morais e censura de temas políticos a partir de uma crítica a uma afirmação da Beatriz Kuchner de que a censura moral ela usava essa expressão de censura moral seria uma desculpa para a censura política e quando a gente vê a questão da institucionalização da DCDP da censura de livros da censura de periódicos a temas morais a gente vê que a coisa é mais complexa do que uma simples desculpa só que aí à medida que eu fui avançando eu me deparo exatamente com essa dificuldade Rodrigo porque a gente começa a perceber que os chamados temas morais também são temas políticos e aí eu pego de novo estou fazendo um zigue-zague aqui mas espero que esteja ficando claro a gente pega o exemplo mais contemporâneo do escola sem partido o escola sem partido ele é um movimento que se ergue contra por exemplo uma educação de gênero que vai estimular as criancinhas a virarem gays lésbicas trans sei lá o que então quer dizer isso é um tema político mas ao mesmo tempo é um tema moral também é um tema moral que está sendo abordado de uma perspectiva política e aí é que entra a psicanálise muito a partir do Robert D'Arton da gente pensar que nós estamos no mundo a partir da nossa vivência no mundo ela se constitui a partir de um aparelho de censura que é o inconsciente o inconsciente é um aparelho de censura então qualquer coisa que a gente vá tratar qualquer tema ele vai passar por um aparelho de censura que é o inconsciente então é interessante que eu acho que à medida que eu vou escrevendo sobre esse tema e convido os interessados a um artigo que eu publiquei na TOTOI em 2018 falando sobre essa questão da censura de temas morais eu vou caminhando para um lugar Rodrigo no sentido de definir censura de temas e aí bem como você colocou é uma instrumentalização metodológica tentar distinguir temas morais de temas políticos para uma questão analítica mas no sentido de chamar atenção de que a censura ela existe dentro da sociedade e o que se distingue é que durante a ditadura militar ela foi institucionalizada e se torna política de estado como nós estamos correndo risco na contemporaneidade com setores da sociedade demandando que esse controle seja institucionalizado por exemplo na forma da escola sem partido desculpa falei demais chega não tá ótimo obrigado Adriana sim agora acho que a Mili também levantou aqui a mão mais uma vez Mili pode falar não eu só queria dizer que eu não acho que todas as cartas não foram foram fakes digamos assim porque essa moça aí mas pra conversar com a Adriana que a gente faz sempre que não fala essa moça que a Adriana citou que deu título ao artigo quando eu tava escrevendo a tese tava muito voltada pro teatro as minhas cartas quando eu fiz o mapeamento era mais voltado pro pessoal que escreveu sobre teatro então as cartas que eu consultei foram essas ligadas ao tema do teatro tá meio escuro aqui deixa eu abrir aqui um pouquinho porque senão a gente não vê a pessoa né tô na penula mas é um vampiro ali e branca desse jeito né mas continua parecendo um vampiro essa moça e eu fiquei intrigada porque eu sou uma pessoa que eu podia trabalhar na Polícia Federal eu catei o nome dela porque eles né assinam o nome completo e fui pesquisar e ela existia ela trabalhava na IBM e eu fiquei até com vontade eu acho que até escrevi pra ela pra perguntar se ela lembrava de ter escrito essa carta de repente fazer uma entrevista mas acho que ela não me respondeu então é isso eu não acho que essas cartas elas eram eles ficavam lá no escritório da censura escrevendo carta pra censura mas acho que eles faziam mais ou menos como os integrantes da escola sem partido faz você falou isso eu escrevi com a Jennifer um artigo sobre chama inclusive fazer nossa relação escola sem partido e a tentativa de institucionalização da censura você falou eu que relacionei mas é isso de estimular os pais de estimular os estudantes a gravar a produzir prova contra os docentes sabe de plantar uma sementinha aqui planta uma sementinha ali quando você vê a sociedade tá tomada né então era nesse sentido só pra não achar que eu nem considero né essas questões sobre a sociedade e quanto a sociedade se organiza e é conservadora em muitos aspectos e se organiza pra ela mesmo tomar essas iniciativas e o tempo presente né diz muito sobre nós né mas era só eu só queria fazer esse esse adendo Oi Tiago pode comentar na verdade não sei se a gente vai ter outro bloco mas esqueci de mencionar que 17 horas eu vou ter outra atividade que eu não consegui adiar e aí não sei se vou poder ficar só mais alguns uns 10 minutos assim mas enfim era só essa ressalva obrigado tem aqui o Leidson quer colocar alguma questão Leidson por favor e tem também o Guilherme quer comentar também Guilherme acho que o Guilherme primeiro eu só queria fazer um adendo sim vocês estão me ouvindo é que que há uma coisa muito engraçada tipo lembrando o título do Carlos Fico prezada a censura eu estudei o blog da Luciana da novela Viver a Vida a Luciana era a personagem da Lina Moraes aí ela tinha um blog e aí pensando em narrativas transmediáticas enfim eu tinha um blog que era sonhos de Luciana aí eu fui analisar os comentários e aí sim tinha cara Luciana prezada Luciana Luciana não termine com fulano Luciana não termine com ciclano ou Luciana faça isso Luciana eu sou sua amiga me ligue e assim isso um blog de uma personagem fictícia que era interpretada pela Lina Rodrigues e as pessoas se dirigiam a ela como Luciana e aí pensando em um proposto assim é difícil a gente pensar que essas cartas são realidades que as pessoas pararam o tempo dela escreveram com sentido de ser lida e de ter uma resposta inclusive de uma criança de 10 anos mas assim agora eu já acho assim é possível não é forjado não é forjado por mais que a gente pense na nossa bolha que ninguém nunca ia fazer isso não se faz e o que a gente tem estudado hoje nesse aspecto transmidiático meio que reforça essa questão naquela época era carta hoje é comentário nas redes sociais só queria fazer esse complemento e gostei dessa comparação porque desde que eu li pela primeira vez o texto do Carlos Fico eu nunca acreditei que aquilo podia ser verdade e aí depois eu fui vendo é isso obrigado é é aquele mote né Guilherme a história ensina Leidson por favor bom boa tarde eu estou falando do Recife primeira coisa que eu queria dizer que esse programa que o Miliandre está usando é um horror eu tenho muita dificuldade desde o primeiro dia eu tive dificuldade esse Teams por favor não façam mais não usem mais a gente não pode usar o chat hoje eu penei para entrar aqui horrível 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 coisas da Microsoft é tem que ser outro tem que ser outro não não bom então Adriana eu não ouvi sua eu não ouvi infelizmente não pude ouvir o Tiago e eu vi não ouvi completa Adriana mas eu fiquei achando muito curioso essa carta de um menino de 10 anos se é forjada ou não a gente pode acreditar que tudo é possível mas no teatro miliando pesquisa bem isso a gente sabe que muitos encenadores muitos dramaturgos inclusive o nosso querido Nelson Rodrigues forjava críticas aos seus espetáculos mandava cartas para os jornais para poder gerar notícia isso é feito até hoje não é coisa do passado não tem grupo de teatro que até hoje faz isso então eu fiquei pensando nessa criança de 10 anos ou nessa menina de 16 anos primeiro achei muito curioso falar da novela Bebê a Bordo eu tinha 14 anos pode não parecer mas eu tinha 14 anos quando passou o Bebê a Bordo e eu já acompanhava Armação Ilimitada e falar de sexo na sala da casa da gente com a mãe e o pai do lado não era fácil Armação Ilimitada já falava do Triângulo Amoroso mas eu assistia à noite então meus pais não estavam comigo o Bebê a Bordo foi diferente o Bebê a Bordo era às 7 horas da noite em pleno jantar uma novela onde todo mundo se pegava o Guilherme Fontes e Guilherme Leme eram dois irmãos que comiam todo mundo tinha até uma coisa de coelho que eles falavam que era para trepar com todo mundo e isso na hora do jantar fora todas as questões da família ali porque tinha um enfrentamento de mãe de filha que não era fácil acompanhar era uma novela difícil eu adorava o Tony Ramos ali mas tinham questões muito difíceis para a gente tratar do lado da mãe da gente principalmente me chama a atenção essa carta falar da questão do sequestro não é? que era um elemento presente na novela Bebê a Bordo mas e essa e essa sacanagem o sexo livre assim escancarado isso não foi falado nessa carta e aí a minha segunda dúvida se essas cartas foram forjadas como é que eles se aproveitavam disso? essas cartas chegavam a público ou elas ficavam apenas na recebimento e resposta você chegou Adriana a pesquisar se o departamento de censura aproveitava publicamente esse material são as minhas duas questões e Bebê a Bordo é uma novela maravilhosa quem puder vá assistir obrigado Obrigado Leidson Adriana então para você questão Leidson é muito interessante porque tem uma outra carta que está citada também no artigo que é um em se vista é a primeira carta que eu uso e que me chama muita atenção que ele está pedindo que os censores eles estejam atentos às matérias de jornal que falam sobre sequestros e crimes então é um tema recorrente nessas duzentas e tantas cartas que fazem parte do acervo essa atenção e mesmo a perdão me faltou a palavra toda a documentação que institucionaliza a censura de revistas de periódicos vai vai ter trechos que estão especificamente tratando dessa temática da violência né e aí respondendo mais especificamente a sua pergunta a carta não faz referência a questão da sexualidade faz referência apenas a questão do sequestro e eu acho que isso tem a ver com uma própria explosão da violência da violência urbana naquele momento né é um momento marcado por uma grande violência urbana então eu acho que é nesse sentido que essas cartas vão pedir que a censura intervenha e às vezes eu até me me solidarizo com esses missivistas porque gente eu não queria ter que assistir da pena na hora do almoço sabe se eu quiser ficar com a televisão ligada esses programas que se você torce sai sangue né agora não me parece Leidson uma pesquisa que eu fiz algum tempo atrás era como que os jornais falavam sobre censura foi na época que eu fui pesquisadora na biblioteca nacional e aí eu estava por conta desses jornais comecei desses periódicos comecei a fazer uma pesquisa e continuei anos depois agora mais recentemente já com aquela base de dados né do acervo de imprensa já digitalizado ficou mais fácil que é ver como que os jornais falavam sobre censura e nunca encontrei nenhuma referência a essas cartas tá então assim não tem por exemplo essa carta tanto do menino de 10 anos como da menina de 16 são cartas manuscritas parece uma letra de criança fazendo assim uma crítica externa das fontes parece uma letra de criança mas vamos dizer que também se fosse pra ser forjada não era difícil pegar um filho e falar assim copia isso aqui ou anota o que eu vou ditar então também também era possível fazer isso né não sei se tinha um uso não encontrei nada a única coisa que eu encontrei são esses acervos com essa casadinha da carta recebida e da resposta enviada mas isso me lembrou em termos imagino que tem alunos de graduação nos assistindo uma questão metodológica importante do trato com esse tipo de fonte eu me lembro que no mestrado eu trabalhei com fontes impressas foi justamente quando eu estudei censura periódicos e eu tratava temas ligados à moral e aos bons costumes e aí eu nunca me esqueço que eu encontrei uma matéria na revista manchete que ela era capa e aí me faz lembrar a tua pergunta me fez lembrar dessa matéria porque era uma matéria que falava dos beatniks e de como esses beatniks eles criavam eram beatniks e comunidades hippies como era a criação dos filhos né das crianças nessas comunidades hippies e beatniks e era uma matéria enorme na revista manchete ela era capa e ela era enorme com muitas fotos e umas fotos assim super extravagantes assim né muito interessantes e aí eu me lembro que o Fico que era o meu orientador ele botou um x eu gastei várias páginas ele mandou tirar e ele de forma muito contundente ele falou isso aqui é matéria inventada essa essa comunidade aqui não existiu eu falei como é que você sabe é óbvio eles fizeram isso pra vender e você comprou porque realmente era era um negócio que chamava muita atenção né e eu acho que isso é uma malandragem vamos dizer assim que eu acho que quem trabalha com fonte impressa vai pegando no trato com as fontes e realmente depois eu fui reler a matéria e tal nenhum outro periódico da época fazia nenhuma menção aquilo então era só uma coisa me veio a palavra que eu esqueci uma coisa sensacionalista vamos dizer assim espero ter respondido obrigado Adriana a Mília quer fazer um último comentário não acho que o Leidson tá inscrito aqui ou ele ah não a mãozinha abaixou aqui não tá mais eu acho não a Adriana falou a questão metodológica eu lembrei também do Mark Block né introdução à história que a gente que faz graduação à história quase como a bíblia né Adriana é que tem muita gente aqui do curso de artes Adriana por conta do vínculo atual então a gente às vezes eu dou essas informações que saem um pouco fora do campo né e se for também falso isso a gente não tem como descobrir mas se for também inviabiliza como fonte continua sendo muito importante né mas é mais assim um estranhamento esse menino de 10 anos ele me causa uma certa espécie assim mas eu gostei dela senta aí que eu vou ditar parece eu senta aí que você vai escrever carta pro Lula mais ou menos brincadeira porque eu nunca fiz isso que depois vai lá pro YouTube o povo seleciona essa parte né e fala olha aqui como que os esquerdistas agem esquerdistas agem né mas enfim pode falar Adriana você vai falar é não eu ia comentar isso na resposta ao Leidson e me escapou também me lembrei muito do José Carlos quando eu tive a ocasião de organizar o acervo de cartas que foi enviado ao Lula eu queria que você falasse disso também foi um monte que bom pois é esse é um projeto lindo quem tiver interesse em conhecer tem um site com a exposição virtual que nós fizemos é www.linhasdeluta.org e ali existe o facsímile de algumas das cartas e foi interessante porque durante algum tempo quando eu tava fazendo numa das frentes de digitalização eu fiquei com a caixa de cartas enviadas pelas crianças ao Lula e é impressionante o que tem de José Carlos ali e assim até crianças mais novas oito nove anos escrevendo tudo errado sabe ainda que tá na fase da alfabetização mas eles sabem falar de judiciário eles falavam do Moro eles falavam das eleições que estavam tristes por ele ter sido impedido que estavam com medo de que a democracia acabasse então a gente percebe que esse universo infantil ele tá muito permeado por essas questões políticas e que acabam chegando nos ouvidos das crianças por mais que elas estejam como diz o José Carlos na carta defendidas por não terem televisão na educação isso chega porque elas ouvem conversas elas têm os pais falando dentro de casa que nem você falou vou botar o filho para escrever carta para o Lula e a criança mimetiza então é interessante bom acho que ninguém se inscreveu eu queria só a gente acelerar porque o Tiago tem compromisso e a gente tem um horário limite aqui que é 17 horas mas agradecer muito eu vou agradecer e depois o Rodrigo fala encerra mas agradecer muito aos palestrantes Adriana CTM que a gente já vem trabalhando em conjunto há muito tempo né Adriana especificamente 2004 acho que foi quando eu encontrei pela primeira vez Adriana então faz bastante tempo vai completar aí duas décadas né Adriana e a gente tem essa cara de jovem né porque o formol funciona agradecer muito ao Tiago Tiago eu agreguei ele aí no meio do caminho e eu acho ele um rapaz assim fantástico gosto muito do trabalho dele muito sério muito disciplinado e agradeço muito a participação de vocês dois aqui do Rodrigo como mediador lembrar que a próxima mesa do dia 19 é a mesa sobre teatro e censura eu vou dar um jeito de criar um sistema aqui pro Leidson não ter mais problemas a teatro e censura diversos aspectos e temporalidades aproveitando que eu falei no Leidson ele fez a reclamação em público mas a gente estava aqui tentando resolver o caso dele que ele não conseguia entrar e realmente a universidade pra eu gravar e a gente transmitir pelo YouTube eu preciso usar o Teams só que eu não sei o que acontece com o Teams algumas pessoas conseguem entrar outras não conseguem alguns chats funcionam outros não funcionam e eu já mexi em todas as configurações possíveis não consigo lidar com isso daí eu vou até convocar o Rodrigo né dar um pouco de trabalho pra ele mas o que eu já dou pra gente estudar o streaming em Yard acho que que é mais funcional ele tem essa essa cara de estúdio as pessoas entram dá pra não sei daí eu vou pedir a assessoria aqui do Rodrigo dos 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 monitores porque tudo eu tenho que aprender do zero não tá sendo fácil né mas é realmente é complicado algumas pessoas conseguem entrar outras não e aí eu achei a facilidade da lista de chamada mas aí também daí cria outro sistema mas enfim peço mil desculpas aí pro Leite só agradeço de novo a Adriana e o Tiago e passo a palavra pro Rodrigo pra ele encerrar já mando um beijo pra todos os os participantes especialmente pra você bom então só encerrando né a sessão de hoje encerrando então a sessão de hoje agradecer mais uma vez a Adriana ao Tiago pela maravilhosa exposição de ambos né contribuir aqui com o evento com o debate como a gente tem frisado da importância e da atualidade do tema dada a nossa conjuntura também então mostra como o nosso trabalho é importante nesse sentido de trazer essas questões que embora nós estejamos falando dos anos 60 70 80 atualidade bom não preciso nem né ser redundante aqui do porquê da atualidade então agradecê-los mais uma vez agradecer a Miliana e também a oportunidade de mediar essa mesa que foi excelente e convidar todos e todas pra próxima sessão tá bom gente obrigado um grande abraço pra todo mundo e até a próxima então tchau gente obrigada tchau